O CIRCO NETUNO 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 Tem o privilégio de devolver a vocês Um filho natural Dessa paradisia caída Tô lá Um homem de bala Por que é que tu trouxe o menino de volta? Qual é o problema? Fico agoniada O passado tem mania de cobrar fiado A gente tá noiva Tu vai ser padrinho Nem os deuses mais poderosos Conseguem impedir O que está acontecendo Nosso cisco é uma ilha Dentro de uma ilha Ale Pode sentar? Melhor não né? Tem problema? A gente não é irmão? Tu era grande demais pra essa ilha, meu filho. A gente não é irmão, não é irmão, não é irmão.